Eita, amor, que lindo abril, não tinha visto ainda, meu girassol, é? Eita, abril, não foi? Que lindo, amor, espia, tem coisa mais linda, é? Ah, tem outro abril lá de baixo. Parece que eu plantei um bocado de peça, só escapou esse, plantei uma carreira aí subindo, da cerca. Ué, espia, que lindo, né? É desse matinho que eu quero plantar ali na beira da piscina, desse amarelinho, vai ficar bonito? Lá em cima, já não quer que eu plante dele, daí eu vou plantar, fazer uma carreirinha, amor, lá. Deixa eu ver aqui, olha o girassol. É mesmo, o outro lá tá abrindo também, né? Essa planta aqui é tão linda, né? Tudo florindo, né? Olha lá, olha lá. Então, amor, depois pega esses plásticos, o que que eu vou botar esse plástico aqui, hein? Isso que é bagaceira de plástico, ó, depois se catar, né? Esse aqui foi que soltou aí, é uma bolsa onde já vai voando, eu não gosto de plástico espalhado, não, hein? Tem que catar, né, amor? Tem que catar, né, amor? Aí, amorzinho, gente, agora vai pescar na lagoa. Toda a chão, ela tá rafada. Olha lá, tá rafada, hein? A lagoa tá muito cheia. Tem uma bolsa aqui, rebolando, vou pegar ela, vou agarrar. Tá, tá, sim, né? Eita, tá cheia de pata, hein? Só dá pra dar pra dar pra dar aqui a fute. Eita, tá cheia de pata, hein? Eita, tá cheia de pata, hein? Tem pata, desespanta. Meu criança, assim, aí já enrolou agora, ó, de frente. Eita, meu Deus, eu sei lá, e canta. Agora, com o meu pio, eu vou se descorro, hein? Olha só os patinhos aqui, hein? É esse balde, o meu deixou lá, você foi, hein? Aquele cabelo. Pois deve, pra cá, né? Deixa o tempo atravessar aí, é? É, eu tenho que levar aí, ó. E vou, na casa, né? Nossa. Então vamos lá. Pai, olha só. É, não é aqui, não, só vai aí. E aí. Tá, é, não é bine, ó, tá? Não. Aí fica. E dar aquela ideia aqui. Nada? Nada. Ele é o povo, gente. Ele é o povo que a massa pegou pra ser que saia hoje, né? Nem que saia. Ah, é ele. Segou que é ele? Ah, ele não tá aqui, gente. Ah, é elezinha. Acho que ele chegou, não foi pra ele. Ah, tá bom. Olha ela aí, ó. Que linda. Já, tá grandinha, já dá pra passar no olho. Já, já tô aí. Eu vou olhar o que tem nela, né? Bora lá. Vou voltar com o tempo pra olhar aquele pão vizinho, não foi? Eu vejo quantas traíras nele, né? É, pois é bom, se tiver traíras é bom demais. Traíras é bom demais, uma benção. Eu gosto de traíras, porque ele não veio pra fora do mato, fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí, minha filha. Fica lá desse mato alto. Outro covezinho tá aqui, né? No verão, acho que vai entrar mais peixe nele. É, pra aumentar o tempo, pega mais. É, até pra pescar de anzol. Vou fazer uma pesqueira depois, uma pescaria. Eita, sabe como é? Olha aí. Duas traíras. Eita, duas traíras lindas. Já foi benção, não foi? Tá vendo? Traz pra cá. Duas traíras boas. Eita. Olha, minha gente. Eu nunca mais tinha comido uma traíra. Eu nunca mais tinha comido uma traíra. Eita, negra. Meu melô todo dentro do cove. Duas traíras boas. Olha as bichas grandes aí, ó. Essa galha. Pensa que uma delas gosta de entrar nesse cove traíra, né? É, tem um covezinho botão quente. É, tem um covezinho botão quente, percebe o bicho aí? Olha, duas. Que grandona. Esses dois bichos, né? Olha que belice. Eita, negra. Pra pegar um dedo, não tava aqui. Pra pegar esses bichos negra. Porque eu já bora o dedo, né? Olha aí. Cuidado. Ui. Vai pegar uma. Olha. Olha só. Bichona aí. Tá vendo? Papo amarelo. Ainda vai sacar de novo, né? Vamos ver se ela quer pegar aquela outra. Pega aí. Amarelo, vou ter coragem. Misericórdia, dá um pulo. Ixi, quebrada. Não peguei. Mais outra. Olha, tá vendo? Só dá boa. Essa aqui é bradais. Bem fritadinho. Agora é gostoso. E o jeito é não fritadinho. É. Quebra bem direitinho. É. Deixa eu ir pra pegar mais. Pra pegar mais, né? É. Eu tava pescando só pra botar no meu poço. Mas já botei muitos lá. Agora eu vou botar no outro poço. Na pança agora. Né? É sim, é. Vamos lá, negra. Antes que ela pule. A gente me deu um poço batendo, né? Foi. Parece que ele desceu. Tem um ribulinho ali. Deixa eu ir. Olha a cola. Só você pega, né? É. Olha aí. Eita, carrafona gigante. É. É? Ficou boa de abrir, negra. Essa ficou, viu? Carrafona é grande. . 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 Olha, irmão, que eu chego aqui. Vai lá, meu Cristo, redentor. Ei, nego, derrubou o balde, irmão. Chega, nego. Ei, já vai saltando, saltou tudo. Olha, um aqui onde já está, e um aqui. E a telapia foi para onde, hein? Está ali. Chega, pega aqui. Bora aí. Olha, hein. Tem um bichão, né? É. Cadê a outra? Tem um saco, tem que acompanhar isso aqui. Aí eu vou dar uma ajeitada aqui. Olha que diabóla nasceu ali, meu. Primeiro se tira toda a escama. Abra aqui pela verga dela. Olha aí, Xaninha. Agora Xaninha está impossível. Traíra é um peixe limpo, né? Traíra, tupunaré. A telapia tem uma tinta preta. É ruim de tirar. Mas a gente tira. E o Xaninha quer um pouquinho também. Olha, esses froncos passos, é porque não pode botar lá, senão eles pegam a briga lá, meu amor. É. Então a gente vai botar ali o solteiro para tirar o choco. Quando ela tem o choco, eu só vou ficar fora. Quando eles tiram o choco, eu jogo para dentro de novo, não é? É. Quando eu cresço, eu vou me tornar, sabe o quê? Não. Bicicletista. Bicicletista? Sabe o quê? Sabe o quê? Sabe o quê? Eu fui lá da casa de Will até aqui, bem rapidão. Bicicletista. De bicicleta é dinheiro, sabe? Foi. De bicicleta foi... E na minha bicicleta? Na grandona. Foi. Bicicleta pequena para minha filha, né? Não, não, não. Aquela ali já tá boa. Tá boa, meu fê. Aquela grandona, minha filha caiu, né? Caiu não. Até eu fui dali daquela ladeirona, sabe? Da ladeirona que foi para a casa de Will. Então eu fui dali, sortei o fê e fui tão rápido que pulei dessa altura. Ave Maria, mas minha amor, não pode não. É perigoso, meu amor. Não pode não, meu bebê é assim, hein? Mas não caiu. Só jogou, né? Olha, mas já tá se velha, tomou banho e já tá se molando, né? É que é bom. Por que você não gravou, hein? É zoom. Ave Maria, meu bebê, tinha até medo, minha filha. Grava, mãe. É ali pertinho. Tá sério, mas já vai. Deixa eu dar uma grava, né? Daqui a pouco. Pra postar a tela. Pega um. Pega um. Põe sabendo, meu Deus, se a ladeira tá riva ou tá sabendo? É a atilata. Aí a atilata? Ele tá aqui. Pronto, já terminei, ó. Prato, cada um, papai. Assim, quebra as espinhas, corta as espinhas. Olha a bacia aí. Eu não quis não botar a panteagem. Quando eu partilhar assim, fica melhor de fritar, não, amor? Esse aqui eu vou fazer diferente, do outro jeito, né? É. Cada um, uma, uma. Vou botar aqui na vasinha, ó. Eu já tava assim pra mudar pra elas. Uhum. Tá muito lindo. Saberinho tá conseguindo não pegar nele, hein? Ah, consegui. Conseguiu? Agora fica aí, sua danada. Mas filha de pescador, não... não saber pegar um peixe, como é que pode? Fica aí, sua danada. Eita, sabrinha, sabrinha espessa, né? Tava liso. Tava liso. Tava liso. Tava liso. Tava liso. Eu não consegui. Meu bebê, tem que cuidar dessa bicicleta, meu bebê. Oxê, é muito boa. Eu acho até pequena pra eu. Aqui, amigo. Não é que é pequena a bicicleta pra sair da montada, né? Será mais pequena que eu? É, é muito boa. Olha só, bicicleta desse tamanho, mãe. Mãe, olha o senhor. Os gatos gostam, não? Eu queria tanto, mãe. Se... 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 Escova naquele comandete. O que eu wee do? Escova naquele comandete. Odocê. Tô. Se... Se... Escova naquele comandete de o thankfulnessité. Se... Arroia já vêem. É... Se... Se... ...me Break. Escova. Noê, Ilara. Éточ... Noê, os mil, Essa é a lente nova? É a lente nova. Essa aqui eu vou tirar o espinhaço dela. Espinhaço. Espinhaço. Espinhaço veio. Puxa, tá viva ainda? É, né? Quando eu trato assim, por isso que ela fica se batendo. Eita, Jesus amado. Agora estão... Bota-lhe desse dedo. A cedra aí já fica viva, mãe. Já cortou ela toda? Já ficou o fiapo. Eita, olha! Eita, olha! Eu vou chamar a espinha mesmo, é? É. Coloca o dedo na boca dela, pra ver se ela não... Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Os espinhaço dela, tá? Eu tiro fora. Tira os ossos. Os ossos. Espinhaço velho. E deixa pros gatos. Mas não dá pra ir pro Sabrina. Os espinhaço velho. Passa na música, nego. Eita, Sabrina. Acha aqui a cabeça. Pronto. Depois de espalhar aqui, ó. Só é nessa. Se ela se mexer, eu não vou dar 100 reais. Faz assim, né? Olha aqui. Faz assim, né? Olha aqui. Como fica? Toda quebradinha aqui, ó. Toda criança come aqui, não tem perigo nenhum. Não. Que as espinhas se acabem. Desse jeito, corta os pedaços das espinhas. Fica bem curtinho. Taquinho. Aí depois que assa ela ou frita, aí já pode comer. Mãe, mãe tá assim, ó. Fica melhor pra comer, porque não sobra nada de espinha. Fica joia. Fica do jeito, é bom. É, pai? É, pai. Lápia é diferente. Toda a cor. Tem essa tinta aqui, ó. Que tem que limpar. Se não limpar, isso amarga tanto no mundo. Além de ser sujo. Não tem quem coma. Deixa algum pouquinho dessa tinta preta. Lavar bem lavadinho. Lavar bem lavadinho. Passar sabão? Não. Passar bem mais. Não é pra lavar bem lavadinho? Essa sabrina, essa sabrina, essa pequinha. Viu, amiga? Sapeca, hein? Para que depois que lava bem lavadinho, tira a guerra, né? Tá limpando já. Ele não é muito ruim de tirar, não. E aí, minha gente. Então, o peixe já tá assim nessa posição aqui, ó. Todo tratadozinho. Quando for de noite, a gente... A gente prepara o cuscuz e a gente assa eles pra comer com o cuscuz, que é muito bom. É isso? É. Esse foi mais um videozinho simples que eu fiz aqui, só mostrando aqui um pouco do dia a dia da gente. Quando chega tardezinha assim, eu gosto de dar uma atarrafada, olhar os colos, né? Ver se pega algum peixe pra de noite. Todo dia, não. Mas sempre eu faço isso. É, de vez em quando eu vou dar uma atarrafada. Veio de quando. Olhar os colos, né? É. Aí, um video bem simplesinho, mas... Mas foi bom. Mas foi bacana que a gente ia conseguir pegar duas traídas e a tilápia, né? E a vida, a gente vai não pegar nenhum, né? É. E aí, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, um abraço bem carinhoso pra todos vocês que acompanham o nosso canal. Né, Sabine? Tchau. 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 Tchau, Sabine. Tchau. Um beijo pra todos, né? É, beijo. Beijo. Não. Beijo. Tchau.